E aí galera do YouTube tudo bem com vocês Anderson Oliveira canal ações e moedas já vamos aqui buscar mais informações a respeito dessa criptomoeda muita especulação ao redor dela relacionado ao dia primeiro de setembro você já está sabendo então é a Brise sim amigos já vamos observar aqui ó Brise Token colhemos aqui boas informações para vocês no Twitter desse pessoal uma ideia bem legal vamos acompanhar se esse pessoal vai implantar corretamente e vai então fazer movimentação como esperada vamos ver também parte gráfica para que você não perca nada do que está acontecendo junto a esse dia junto a Brise Token e você já é inscrito no canal ações e moedas de criptomoedas aproveita inscreva-se agora diariamente bom conteúdo para que você trabalhe o seu mindset observe novas propostas e saiba assim se é ou não possível e já nos motive também deixando seu like compartilhando esse vídeo com mais pessoas que possam estar conhecendo também esse projeto a Brise para que a gente possa ter mais informações a respeito de tudo que está acontecendo junto à parte de criptomoedas já pegando aqui para todos os amigos do canal ações e moedas temos aqui a parte de Twitter informação aqui colhida recente que já vamos compartilhar rapidamente com os amigos você observa comigo informação então falando explorando alternativas estamos apresentando outro explorador para nossa cadeia aqui para a gente onde os usuários podem verificar rastrear transações informação um agora que nos interessa é essa informação logo abaixo parte de quem os amigos sem onde ele já vem citando contando é com a colaboração de todos então você comprando junto aqui ao nft collection do ban e Brise você vai estar observando aqui ó a queima proporcional equivalente a esse montante junto a Brise então é bem legal a iniciativa desse pessoal esperamos aí ó que eles possam estar fazendo toda essa movimentação corretamente que vamos estar aqui acompanhando observando também o que outras pessoas pelo mundo vem falando a respeito desta criptomoeda e as propostas deles aqui ó você já pode até observar que eles marcaram junto aqui ó Platino Gold Rose Gold Silver Bronze entre outros então aqui no canal vamos acompanhar toda essa movimentação desta criptomoeda observando aí ó dia 1º de setembro o que vem pela frente par de listagem ou será que roadmap entre outras possibilidades que vários amigos vem colocando nos comentários aproveite você também já coloca nos comentários alguma informação nova que não tenha colocado junto a esse vídeo e também o que você está achando dessa criptomoeda sua evolução desde a sua parte de listagem junto a gate aí ou e pegando aqui para vocês já começando também o cmc você observa comigo aqui arranqueamento 2773 nesse dia então vem com quem do negativo 7.85 por cento trabalhando ainda em 0.608568 parte de volume você vê comigo aqui média pressão junto a esse token 29.85 por cento negativo nessas 24 horas e temos aqui ó informação também para compartilhar como é bom você observar pessoas pensando observando várias outras possibilidades junto a várias criptomoedas e temos aqui um pessoal do March também aqui ó junto a parte do chat Brise Luna está morto Solana não funciona Bitcoin é lento Ethereum é caro e Cardano falhou miseravelmente a solução para todos os problemas é hashtag ByteJet o que você acha disso amigos já coloca para que a gente possa embasar ainda mais os nossos estudos referente então a Brise token já pegou também aqui ó parte de gate aí ou onde você já tem comigo toda aquela parte que falei para vocês em vídeos anteriores que é de nosso interesse movimentação se fixar acima deste movimento que fez toda amplitude seu candle agora tivemos aqui ó tentativa de correção mercado recomprou novamente já por três dias aqui ó você observa também parte de volume decrescente mas vem novamente pelo jeito fazer sua parte de reteste então já vamos aqui ó observando essa criptomoeda mais alguns dias e já se aproximou também primeiro de setembro para que possa ser uma informação bem legal que possa trazer a essa criptomoeda novamente uma movimentação de pump Claro que não sabemos e não recomendamos de forma alguma a compra ou venda de qualquer ativo mas o bom conteúdo diário para que você possa estar junto a esse mercado muito volátil iremos passar para vocês obrigado pela parceria até mais